O artista plástico de Tijucas, nós pagamos a conta, sabe por quê? Porque quando nós vamos pagar uma fatura, em cima dessa fatura que nós recebemos pelo correio, nós pagamos para banco remeter, para loja remeter, entendeu? Está tudo em cima do produto que nós compramos. E já sabendo que tem um custo dos correios para entregar a correspondência. O artista plástico de Tijucas, de Tijucas, transforma pneu velho em arte. A nossa equipe foi até lá para conhecer essa técnica ecologicamente correta. Veja. Da cabeça aos pés, do asfalto aos gramados. É utilizado também para a fabricação de solas de sapatos, tapetes de automóveis, na drenagem como isolamento acústico, na composição do asfalto, fabricação de vasos de flores, artesanatos, dentre outras utilizações. Por isso, o pneu que se preze precisa ser reciclado. Em média, 60 milhões de veículos circulam todos os dias pelas ruas do Brasil. E para atender toda essa demanda, anualmente são produzidos mais de 40 milhões de pneus. Detalhe, o brasileiro troca um par de pneus a cada dois anos. O pneu não fica bom, mas pelo uso, quando chega em cima da marca TWI. É considerado careca. O problema é que grande parte dessa produção é descartada indevidamente em rios e em terrenos baldios. Outro agravante é justamente o tempo que o pneu leva para se decompor. 600 anos. Segundo essa cientista ambiental, dependendo do local onde é despejado, a longo prazo, o pneu pode provocar estragos. O pneu for jogado nos nossos rios e lagos, ele vai causar o assoreamento desse rio, aliado a tantos outros resíduos que são dispostos de forma inadequada. Esse assoreamento vai causar, a consequência disso é causar inundações e as enchentes. Em todo o país, empresários e governantes estão investindo cada vez mais na reciclagem de pneus. Mas é aqui em Tijuca e Santa Catarina que esse processo está acontecendo de forma mais criativa. Por aqui, um artista plástico da cidade está transformando borracha em arte. Desde criança que eu sempre gostei de fazer arte, com pinturas, esculturas, eu desenhava os colegas na escola e eu gostava mesmo de escultura em 3D dimensional. Eu comecei a esculpir em madeira, com formão, assim, fazer esculturas, entalho. Foi aí que foi expandindo a coisa e criando vontade de fazer, o pessoal foi vendo que o trabalho era legal. A vantagem é que a matéria-prima que Rafael utiliza para trabalhar é inesgotável. Traduzindo, é possível encontrar pneu velho em qualquer lugar, seja na borracharia ou na natureza. E o melhor, de graça. Eu optei pelo pneu por ter muito pneu. É uma matéria-prima que se não se acaba, tem toda a vida e o pneu ele dá uma aparência rústica, uma aparência de assustador. E assusta mesmo. Dentes, músculos, garras, armas. Aqui tudo é ecologicamente correto. Nessa peça, por exemplo, a borracha velha ganha uma nova forma, a câmara de um pneu se transforma em saia e a vassoura em cabelo. Até hoje, Rafael já fez sete esculturas. Cada uma demorou cerca de três meses para ficar pronta. A última delas foi esse lobisomem. A anatomia é perfeita. Mais de dois metros de altura. Cerca de 160 quilos de pneus de todos os tipos. Resultado, uma réplica perfeita de um dos personagens mais famosos do cinema. A obra, intitulada Caçador Alien, foi vendida para o empresário catarinense por oito mil reais. A estrutura dos bonecos é feita de ferro e funciona como uma espécie de esqueleto. Já a borracha representa a pele. Procuro ver o desenho da garra, o trabalho do pneu, a elasticidade, tudo, a grossura, a espessura. Aí ele vai se encaixando. E nisso, olhando para ele, eu já sei onde eu vou colocar. Para o coordenador do Laboratório de Educação Ambiental da Universidade do Vale do Itajaí, apesar do pouco impacto no meio ambiente, iniciativas como essa servem para provocar a sociedade. Afinal, o que está acontecendo com o nosso planeta? O que optar por fazer pelo caminho da arte, ele consegue estabelecer, provocar a sociedade, estabelecer uma reflexão crítica sobre esse problema que vai ser resolvido não apenas com a iniciativa dele, mas certamente a iniciativa dele vai fazer a diferença, porque vai chamar a atenção da sociedade e das autoridades para um problema que precisa ser assumido por todos. Faz uma grande diferença, tanto que o pneu aqui dos terrenos baldios aqui, eu já usei tudo, já tirei tudo, já esvaziei a água. Olha, a reportagem do Douglas com essas belíssimas imagens realizadas pelo cinegrafista Elias Gotaski. E fantástica reportagem, mais fantástico ainda, espetacular, é sim o trabalho realizado, né? E com um produto que vira com certeza aí um problema seríssimo para o meio ambiente. Parabéns ao artista, parabéns. E vamos ficar em cima, porque essas reportagens, enfim, são bastante interessantes para o Jornal do Meio Dia e certamente é uma matéria, uma reportagem que vai correr não só o Brasil, mas o mundo, pode ter certeza. Obrigado.